Ae cara, me escolhe, eu sei soltar fogo. É mentira, ele só sabe usar o arranhão. Ai, ai, por que você fez isso? Olha garoto, olha o que eu sei fazer. Patético. Então garoto, quais são suas opções? É, eles sabem cuspir água. É, é, muito efetivo, muito bom. Tá zoando. É, e esse negócio aqui que parece, parece um vegetal. Você sabe como eu tiro essas coisas? E eu sou o Mansa Chamas. É, escolhe garoto, uma escolha sensata. Não escuta ele, o primeiro ginásio do tipo pedra. Você vai perder se escolheu o Jamander. Já eu tenho um sistema de flutuação em caso de emergência. Essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Ah, não, pera aí. Espero que vocês apodreçam nesse laboratório. Mas que... Ah, eu não acredito nisso. Você sabe como eu tiro esse negócio? Eu não consigo tirar deles e... Você pode me ajudar? No dia seguinte... No dia seguinte... E aí, você vai encarar? Você vai encarar? Você já era? Ah! E aí, tá sentindo a tensão agora? E aí, vai... Obrigado.